Vamos! É, Cristo. Porque fazes malha. Então, é Cristo. Ele está bem aqui. Oh! O que? Sim. O que está acontecendo? Não está na parte da outra. Não está na parte da outra. Não está na parte da outra. O que o que é o que é? O que é o que é? Ou, olha o que é o que é? Olha, olha, olha o que é!